Olá, bem-vindo ao 44 Moments. Toto Wolff diz que alguma tensão pode surgir entre Hamilton e Russell com a evolução da Mercedes. Wolff é cauteloso com a amizade entre George Russell e Lewis Hamilton, pois o bom relacionamento entre os companheiros de equipe pode não continuar, quando apostas mais altas estiverem envolvidas. Quando Russell substituiu Valtteri Bottas na Mercedes para a temporada 2022, todos os olhos estavam voltados para a equipe, para ver como o jovem britânico lidaria com seu novo companheiro de equipe. Juntar-se a uma equipe de ponta, principalmente a que dominou a categoria na última década, é uma tarefa difícil, e para Russell, foi mais duro ainda, pela comparação que naturalmente seria feita com Hamilton. Mas em vez de qualquer animosidade, os dois conseguiram se unir por um bem comum, melhorar o W13. Como a equipe Mercedes não estava mais lutando por vitórias e muito menos títulos, isso permitiu que Russell se destacasse em um carro de baixo desempenho, algo que ele já havia feito muito bem em sua equipe anterior, a Williams. Enquanto isso, ele conseguiu construir um bom relacionamento com Hamilton e um não estava focado em competir contra o outro. O chefe da equipe, Wolf, acredita que é por isso que o relacionamento deles parece ser um dos mais solidários do grid. Acho que o maior adversário de George e Williams foi o carro, não o companheiro de equipe ou outros pilotos. E isso foi certamente vantajoso em alguns aspectos. Eles usaram diferentes soluções e setups, até muito em algumas ocasiões, com o objetivo de trocar impressões e informações úteis para sair da situação em que estávamos. O chefe da Mercedes já teve uma experiência desse tipo de relacionamento amigável que azedou depois, quando o relacionamento de Hamilton com seu amigo de infância, Nico Rosberg, que virou companheiro de equipe, se deteriorou a ponto de eles jogarem bonés um ou outro, na sala de espera após uma corrida. A esse respeito, Wolf desconfia da tensão natural que surge ao competir no topo. Quando os objetivos se tornarem vencer corridas e campeonatos, poderei dizer se o respeito que por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!